Classe contra a classe Sempre que os explorados avançaram Só pela força a burguesia se rendeu Classe contra a classe até a vitória final Viva a classe operária abaixo o capital Classe contra a classe até a vitória final Viva a classe operária abaixo o capital E quem nos quer atar as mãos e adormecer E quem nos tenta calar e desarmar Também um dia acabará por parecer Sob a torrente da luta popular Classe contra a classe até a vitória final Viva a classe operária abaixo o capital Classe contra a classe até a vitória final Classe contra a classe até a vitória final Unidade do povo para lutar Guerra sem tréguas à classe burguesa Em frente pela revolução popular Classe contra a classe até a vitória final Viva a classe operária abaixo o capital Classe contra a classe até a vitória final Viva a classe operária abaixo o capital Morte aos carrasco e aos lacaios dos patrões O povo jura a luta e cumprirá Porque hoje como ontem e amanhã Em todo o mundo a classe operária vencerá Classe contra a classe até a vitória final Viva a classe operária abaixo o capital Classe contra a classe até a vitória final Viva a classe operária abaixo o capital Classe contra a classe porte contra a classe